Vamos, pelo amor de Deus, rápido pra eu sair desse inferno de calor e daqui. Oiê! Olha quem tá aqui de novo. Oi, gente! Vamos começar a semana de um jeito incrível, sabendo tudo que vai rolar com os astros? Além de ficar por dentro com os astros, bora ficar por dentro também de tudo que vai rolar no canal da Toda Team, viu? Até porque essa semana tem vídeos incríveis que você não pode perder nenhum. Então, ó, você já se inscreveu aqui no canal? Não se esquece de se inscrever, ativar o sininho das notificações, curtir esse vídeo e compartilhar com as amigas pra mais pessoas verem. Então vamos lá pra agenda. Na segunda-feira vai ter um vídeo incrível com o Lina Secrets, ninguém menos que Lina Secrets, ensinando vários truques incríveis pra gente. E se você gosta aí de make, bora ficar ligada também, porque na terça vai ter vídeo de dicas de maquiagem com a Marissa. Na quarta-feira a gente tem, como sempre, o Socorro Toda Team. Com a Bruna dando vários conselhos pra vocês que usam a hashtag Socorro Toda Team. E pra solucionar todas as tretas aí da vida. E quinta-feira, se você ama K-pop, não pode aí perder o vídeo de retrospectiva do Blackpink. Agora, na sexta-feira, você que gosta de signo, tem uma notícia muito boa. Vai sair o horóscopo mensal do amor, pra você se ligar em todas as previsões do que vai rolar mesmo com os contatinhos. Então, ó, que coisa melhor que isso? Então, ó, bora ficar por dentro. E além de curtir todos os vídeos aí durante a semana, bora ver como vai ser essa semana aí nos astros, viu? Então, fica ligado. Ariana, eu sei que você é toda prática. E essa semana você vai precisar muito desse censo prático, de resolver as coisas logo na lata. Para poder facilitar as coisas, né? E olha, também é bom aproveitar essa coisa aí, dessa praticidade. Pra pensar aí nas finanças, pra não gastar demais, nada de exagero. Então, bora ser prática mesmo, viu? Pegar assim, ó, o que é essencial pra você, gastar no que precisa e é isso aí. E aproveita toda essa praticidade aí no amor também, viu? Porque pode ser que role alguns desafios aí, seja no namoro ou mesmo na solteirice aí com os contatinhos. Então, bora ser determinada, porque pode ser que role alguma coisinha aí essa semana. Taurina, essa semana você vai estar, assim, ótima pra trabalhar em grupo. Aproveita esse momento pra se dedicar aos trabalhos da escola, fazer coisas interessantes, criativas, separar tudo ali pelo grupo. Porque isso torna mais fácil de fazer o trabalho, né? Quando você tem alguém pra dividir as coisas, pra pensar. Porque quando a gente tá aí, mais gente, tudo pode funcionar melhor. Então, aproveita essa vibe. E também é bom você reservar um tempinho pra cuidar do seu visual. Porque é bom a gente pensar em como a gente tá, em como a gente tá se sentindo. Então, se você precisar de um tempinho pra você, aproveita, viu? Agora, se você tá namorando, tem uma notícia muito boa. Sabe aqueles planos que você faz com o boy e tal? Eles têm tudo pra dar super certo e, ó, ser o maior sucesso do mundo nessa semana, viu? Agora, se você tá solteira, sabe aquele amigo da turma que você nunca pensou? Então, ele pode fazer seu coração bater mais forte. Fica de olho aí. Ó, Gemiliana, essa semana vai ser a semana do desapego. Então, tenta desapegar de velhos hábitos, de velhos costumes. Vai ser muito bom pra você. Pode ser que olhe algumas mudanças essa semana no colégio. E tudo bem, sabe? Essas mudanças podem ser positivas se você souber usá-las ao seu favor. Então, ó, nada de ficar chateada com essas mudanças, porque elas só vão acrescentar pra você, viu? Pode ser que essa semana surja um momento aí de solidão, aí, que você tá querendo pessoas ao seu redor. Mais introspectiva. Mais introspectiva. Mas pode ser que você conheça alguém, viu? Algum contatinho, algum crush novo. Então, fica aí de olho, aberta novas oportunidades, pessoas novas, porque pode ser que role algum legal aí, viu? Canceriana, essa semana pode ser que você precise de um pouquinho mais de dedicação pras coisas de casa, viu? E isso é tanto nas coisas das tarefas, de ajudar a mãe em casa, arrumar, deixar tudo organizado, quanto na parte da harmonia também, pra não brigar com ninguém. Então, bora ter calma aí, se dedicar pra não perder a linha, pra conversar quando precisar, pra não ficar encrencada ali com ninguém, sabe? Num atrito. Agora, assuntos relacionados ao coração, amor, você vai estar cheia de sorte. E você realmente, se tiver no momento de apostar tudo, não é na relação, no boy. É bom ter aquela fé, né? Acreditar que vai dar certo, porque já é meio caminho dado. Não tenha medo, se joga, porque se não der certo, vira aprendizado. Vai com tudo. Leonina, essa semana você vai estar mais comunicativa do que você já é. Então você vai estar fazendo contatinhos, ó, não só contatinhos de amor não, mas amizades, falando com a família, por telefone, por mensagem, por whatsapp, redes sociais. Vai estar, ó, conversando com todo mundo. Ó, ninguém te segura essa semana. Pode ser que na sua casa alguém esteja precisando de uma forcinha essa, então procura e dá o que ela ajuda. Aquele help sucesso, assim. E olha, amiga, no romance, se você tá ali com alguma saudade, pensando ali que você queria voltar com algum ex, pode ser que seja o momento, viu? Então, assim, você tá com essa vontade, aproveita essa semana, porque pode ser uma boa semana pra isso. Ai, que saudade do meu ex. Ai, que saudade do meu ex. Ai, que saudade do meu. Agora, se você tá ali com um contatinho novo, recente, num rolo quase fixo, pode ser que isso aí vire algo sério, hein? Então, se você tá querendo algo de verdade, bora falar com seus interesses, suas vontades, porque deixa claro tudo que você tá sentindo ajuda, viu? E, Leonina, também é o momento de dar um pouquinho de atenção pra sua saúde, viu? Então, bora se cuidar, prestar mais atenção no seu corpo, porque não dá pra deixar isso de lado. Virginiana, essa semana, você vai ter ótimas energias dos astros ali, pra se você quer começar algo novo, em alguma área que você gosta, que você tenha afinidade. Às vezes pode ser algo que você nem tenha pensado, assim, algo com moda, arte. Então, bora focar aí na sua criatividade, porque isso pode render bastante coisa boa. Agora, pra você ficar esperta, a dica da semana é não ser tão impulsiva na hora de gastar, viu? Então, ali, quando você quer sair com as amigas, comparar tudo, fazer... Pera, vai com calma, porque pode ser que no final do mês sua mesada já esteja ali, ó, sem nada, e você querendo dar rolê. Então, bora se controlar aí, viu? Virginiana, se você tá namorando, vai rolar um clima tão love, tão amor, músicas do Shawn Mendes mesmo, assim. Vai ser muito bom esse momento pra aproveitar. Então, não se esquece de esquecer todas as loucuras, assim, todos os ciúmes, as coisas que pode deixar pra trás, e só curtir. Agora, se você tá solteira, sabe quem vai te ajudar? O seu amigo, verdade, o seu amigo vai te apresentar pra uma pessoa bem bacana. Pode rolar aí, ó, o coração super disparado. Libriana, essa semana você vai estar muito enérgica, você vai estar toda com muita vitalidade, vai estar aproveitando, assim, ó, com uma energia que vai dar um up na sua vida. Então, esse momento é pra se dedicar a coisas que precisam de energia mesmo, assim, sabe? Correr, fazer aquele trabalho, sabe, que você acha que não ia conseguir fazer, que tava com preguiça. Se joga mesmo. Agora, se você estiver precisando de uma graninha extra, aposta na sua criatividade, sabe? Já pensou? Sei lá, vender brigadeiro no colégio, alguma coisa do tipo, e também não gastar com besteira, né? Que aí já dá pra economizar uma graninha. E olha, no amor, fica esperta, viu? Porque pode ser que... Jesus amado. Eu nunca vi isso aconteceram. O cenário vai quebrar e vai cair na nossa cara. Fiquei impactada. Tremeu? Tremeu. Já pensou, eu tô gravando um vídeo, pô, uma luz assim na sua cabeça? Tá tudo bem, eu acho. Tá tudo certo. E olha, no amor, pode ser que ressurja alguém aí do seu passado, então fique esperta e pense se é algo que você quer, porque esse, né, faz parte do passado ter um motivo, então bora refletir sobre isso e ver se é realmente algo que você quer. Agora, amiga, se você tá namorando, é hora de aproveitar, porque o seu lance vai estar cheio de cumplicidade, de carinho, então aproveita esse clima. Scorpiana, você é toda aí, ó, focada na imaginação, sempre muito criativa, cheia de ideias, então aproveita isso, porque todas as suas qualidades vão te ajudar essa semana na hora de solucionar problemas. Então se surgir alguma coisa, algum imprevisto, bora ter calma e focar aí nessas suas qualidades que elas vão te ajudar muito, viu? Scorpiana, sabe aquele mal-entendido que rola às vezes nos trabalhos, no grupo, sabe? Você consegue resolver conversando bastante, mas, ó, nada de deixar pra depois. Calma, respira e conversa, porque no diálogo dá pra resolver tudo, viu? Agora, se você tá solteira, nos assuntos do core, pode ser que surja um amor à primeira vista, que vai mexer com as suas estruturas, ó. Sagittariana, esse é um ótimo momento pra correr atrás dos seus sonhos, de verdade mesmo, se dedicar àquilo que você acredita. Agora, se você estiver precisando de dinheiro, assim, daquele aumento de sua amizade, alguém da sua família pode te ajudar, quem sabe conversar com seus pais, né, Gabi? Pode ser que resolva. Não esquece de pedir a ajuda deles. E olha, amiga, quando o assunto é romance, a dica que eu vou te dar é coragem. Porque se você tá ali com o crush à vista, vai, toma uma iniciativa, você não tem nada a perder, porque afinal de contas, o nosso já tem. Agora é tanto assim, né? Bora aí ter essa coragem, porque essa é uma boa semana pra... Coragem, né? Tem gente que tem coragem. Pra tentar, viu? Agora, se você tá namorando, a dica da semana é tomar cuidado com esse ciúme, com esse sentimento de posse, porque isso vai abalando ali o relacionamento. Bora refletir o porquê que você sente isso, se é realmente necessário. E dá uma contida nisso aí, pra não causar treta, viu? Capricorniana, esse é o momento pra estreitar seus laços com as pessoas, assim, que você não tem tanta proximidade, que você não conhece ainda direito, aquele amigo, sei lá, da sala que você até conversa uma hora ou outra, mas vocês não têm, sabe, uma relação mais profunda. Bora apostar nisso, porque às vezes a gente deixa de lado pessoas muito legais que a gente pode conhecer, podem ser, tipo, muito legais pra gente, muito boas, muito positivas, e que a gente às vezes nem imagina. É verdade. Então foca aí em conhecer melhor as pessoas, estreitar o laço com algum colega de sala, que isso pode te render coisas boas, viu? E, ó, não tem problema se você tiver medo de conversar com essas pessoas que a Gabi falou pelo WhatsApp, por exemplo. Não precisa já chegar chegando, se você for tímida. O importante é não deixar de conhecer pessoas por vergonha ou timidez. Agora, se você tá apaixonado, ou até mesmo se você tá solteira mesmo, esse é o momento de boas energias no amor e no sexo. Então, ó, curte bastante, aproveita, mas com responsabilidade, viu? Aquariana, sabe aquela amiga que você ajudou naquele trabalho super difícil de matemática? Então, você pode pedir pra ela retribuir o favor, te ajudar com aquela coisa que você tá precisando? Você não tá sozinha no mundo, Aquariana? Não precisa ter medo de pedir ajuda pras pessoas, isso não é um sinal de fraqueza, viu? E, olha, amiga, essa semana você vai estar ali cheio de curiosidade pra aprender coisas novas. Então, não deixa isso de lado não, viu? Não desanima, não deixa a preguiça ultrapassar isso. Aproveita, vai pensar em algo que você tem vontade de conhecer, aprender, algo diferente que você se imagina fazendo mas nunca teve a coragem, sabe? Vai lá, porque pode ser um bom momento pra isso. E, ó, falando em novidade, pode ser que algumas novidades, algumas mudanças, algumas coisas diferentes aí no seu romance com o boy seja algo que super anime a relação de vocês. Então, bora pensar em algo diferente pra fazer ao ano dele, porque isso pode ser bem aproveitoso, viu? Luciana, a dica dessa semana é tomar um pouquinho de cuidado na hora de mexer com o dinheiro. Então, seja o seu ou na hora de pegar emprestado com a amiga pra fazer alguma coisa, bora pensar duas vezes, ver se você vai ter como devolver o dinheiro depois, ver como você tá administrando sua mesada, porque às vezes a gente vai, ó, gastando, sem pensar. Então, bora pensar em como você tá se organizando aí, gastando sua mesada, pra não ir gastando a toa e fazendo bobagens, viu? Então, bora prestar atenção. Luciana, se você estiver solteira, tem uma notícia muito boa pra você. Mas você já se inscreveu no canal da Toda Team? Então, se inscreve aqui embaixo, não esquece de acionar o sininho da notificação pra ser a primeira a viver a previsão e comenta aqui o que você achou do vídeo, deixe seu joinha e compartilhe com as amigas, então. Mas eu vou te dar a notícia boa agora. pode ser que role uma atração por alguém da turma. Sabe aquele amigo que você nunca imaginou que ia rolar um crush assim, um lance entre vocês? Pode ser que role e não se sinta, não se priva, não se sinta acanhada, aproveita mesmo, porque, afinal, se ele já é seu amigo, meio que amendado pra dar certo esse lance. Vai fundo, viu? É isso. Um beijo. Até semana que vem. Boa semana, gente. 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 O que é isso?